Opa, fala pessoal! Eu sou o Wizard, estamos aqui galera com mais um vídeo de Blocks Fruits, neste vídeo aqui pra vocês, meus queridos, quero simplesmente galera, fazer aqui um desafio muito doido galera, porque simplesmente uma das rides que já era uma das mais difíceis de todos os Blocks Fruits, agora aparentemente ficou ainda mais difícil galera. Eu vi alguns relatos de algumas pessoas dizendo, Wizard, faz um vídeo falando sobre a ride da Buda, porque ela aparentemente já está bugada e está completamente insana galera. Pra quem não sabe, a ride da Buda galera, é simplesmente uma das rides mais difíceis do jogo tá, eu acho que assim, acho que uma das mais difíceis está junto ali com a Fênix Despertada, beleza, com a Doug Despertada, já que são rides avançadas, só que a ride da Buda galera, ela é conhecida pela sua dificuldade por conta dos Budas né velho, aqueles Budas gigantes que tem lá, tem muita vida, tem também o Buda Despertado velho, que ele é extremamente poderoso, só que aparentemente galera, essa ride está completamente bugada velho, com alguns erros, alguns bugs, que está deixando ela ainda mais difícil tá galera, isso mesmo velho. E eu quero testar aqui pessoalmente, pra ver se essa ride está realmente tão desafiadora, tão complicada assim no jogo galera, eu quero fazer a ride aqui pra vocês, já tô preparado aqui, tô com Deus Humano, Leopard, tudo preparadinho pra mim fazer essa ride, pra ver se essa ride realmente galera, tá tão difícil quando tá todo mundo falando, que aparentemente tá uma ride extremamente insana, difícil. Então vamos lá galera, começará mais vídeozinho aqui de Bloxfruits, deixa o seu like aí embaixo, pra você não esqueça de se inscrever e ativar o sinola, porque é muito importante, pra você sempre receber vídeos novos velho, e claro né boy, receber vídeos novos todo dia aqui no canal, às 6 horas da tarde, beleza? E também não esqueça de entrar lá no grupo do Discord, beleza galera? E vamos lá né velho, só que antes disso eu quero me preparar galera, eu quero me preparar pra essa ride visualmente, então 1, 2, 3 e... Meu Deus, que transição magnífica cara, beleza galera, agora sim estou pronto, olha o físico do pai, olha o físico insano do homem, poderoso, que isso meu querido, que isso? Que brilho todos aqui, que brilho todos aqui, que brilho todos aqui, toma essa aí, toma essa aí, toma essa aí, vamos lá velho, só que claro eu chamei aqui essa galerinha do balacobaco que vocês estão vendo aqui velho, e eu vou entrar aqui na call com eles pra gente começar, porque essa ride vai ser insana velho, vamos lá agora. Estou aqui galera, com ele mesmo, Jill, que vocês já conhecem, estou aqui com o Catons também, e o Fel galera, pra quem não sabe são os staffs lá do servidor, beleza? Que isso Jill, que isso Jill? Eu vou alisar mesmo, eu vou alisar, olha o físico, olha o físico do pai, sentiu? Sentiu o fisiquinho? Isso daqui se chama banana com café, muita banana com café, rapaz. Muita banana com café diária, e meu Deus, o Fel tá muito lagado tá galera, eu espero que esse lag não atrapalhe, porque vamos fazer ride mais insana, meu querido, meus queridinhos de todas, que aparentemente tá muito bugada, né? Não, meus queridos, que isso? Vamos lá velho, vamos começar esse vídeo aqui, tá todo mundo pronto? Tá todo mundo prontinho já, e pro maior desafio da vida de vocês? Eu não senti muita preparação, eu já tô ficando nervoso, já tô ficando nervoso, tô ficando nervoso aí galera, vamos lá velho, compra aí alguém, a ride, compra aí, a ride da Buda. Que isso boy, é o Elon Musk galera, o Elon Musk aqui tá comigo. Eu acho que alguém vai ir um pouquinho miado pra ride aqui, hein? Pois é né, tentaram me matar de qualquer forma possível. Tá bem galera, tá bem, não foi jogando Vasco ainda, ainda tá bem, vamos lá, vamos começar essa ride, eu espero que esteja bugada aí, porque se não tiver bugada, a gente só laça a ride um segundo, eu vou ficar bolado aí. Eu vou fazer aqui o famoso bug do estilo, ah, eles tiraram o bug do estilo de luta. Cara, tipo assim, tem um bug que quando tu segurava o estilo de luta, enquanto você é teleportado pra ride, meio que você ficava voando pelo mapa inteiro, aparentemente eles tiraram. Vou usar meu, meu tomonador de Tia Bistis aqui, pra poder dar uma rapidez. É, tipo assim, eu tô usando aqui a Leopard, tá galera, não sei se é a melhor opção de todas, mas estou aqui usando, né, eu acho que pode ser interessante, também que é nova fruta, eu quero esbranjar, quero esbranjar que eu tenho, sabe. Essa ride da Buda, velho, eu acho que eu fiz ela há muito tempo, sério, foi praticamente quando saiu, tipo, a Buda despertada boy, muito antigo. É, é tipo assim cara, eu também fiz quando lançou, só que tipo, eu sempre fico ajudando o player, tá ligado? E aí acaba que eu venho raio de Buda direto, aí tipo assim, é, eu sei que vai ter uma que vai ter um Buda que vai ficar agarrado numa torre, tá ligado? Que isso boy, que bizarro. Tem essa e tem aquela... Não, o Midtata de Buda, tá ligado? Não com Buda de verdade não, senão a gente tava ferrado aqui. Porque tipo assim galera, aparentemente o desafio só vai começar quando aparecer os Budas, tá galera? Aqueles NPC que tem a fruta da ride, né, que acho que só aparece na quarta ilha, quarta ou terceira ilha, né, por aí, né? Não, é, na terceira ilha eles já começam a aparecer, na quarta já vem bastante e já vem começar o tanque também, já começa a vir um tanque. E aí na última ilha é só choro, né? É só Buda e o Buda despertado lá no meio, né? Então o desafio maiormente vai ser na quarta e a quinta, né, na quarta e a quinta. Aí eu tô ficando nervoso, que isso boy? Ele todo abertinho, ó. Todo reganhado. Vou ver aqui ó, eu vou passar aqui na passagem aqui ó, a passagem proibida, vem aqui embaixo. Ai, que isso? O NPC aqui, ó, tomou ali, beleza. Ó, ó, esse começo vai ser easy, hein, galera? Eu acho que esse vai ser, não, imagina se não bugar, a gente sola a ride e acabou, tipo, é isso. Esse é o grande desafio. Se o vídeo acabou. Aí é paia. Ah não, aí é paia demais, né? Eu quero ver realmente se tá bugado, eu quero muito, eu quero muito que seja bugado. Eu quero e não quero, se tiver realmente aí ferrou, né, mas quero porque eu quero a experiência nova, sabe? Então é, é algo diferente que não... Algo diferente, algo diferente. Mas se você não bugar na primeira ride, a gente faz outra, né? Só pra ver. Easy, muito easy, muito easy, galera. O maior solador de rides da região, contrate o Wiza. Suas rides serão soladas em 5 minutos, no mínimo. Solo rides. No máximo, no máximo 5 minutos. É, o solo rides grávidas também e outros tipos de rides, tá bom? Só contratar o Wiza. Ó, tô chegando lá, ó. Não, o Wiza é o Leonardo ainda, tipo, é o novo Wiza. Que isso, põe? Os caras chegam em 2 segundos. É, põe, não, é assim, né? Só básico, né? Só básico. Ih, ó, chegou aqui os homens, ó. É esse o desafio, tá, galera? Porque os Buda, eles já têm umas defesas insanas. Porque, cê sabe, né, galera? Defesinha ali de 30 e pouco por cento, 50 por cento. Eu não sei exato agora os dados. Mas é muita defesa. Que negócio fica doido, hein, galera? Fica doido, né? É, Buda normal, tipo, sem despertar, é 40%. E com despertar, é 50%. Então, é tenebroso, galera, enfrentar esses homens aqui. Mas, nada do que uma leopardezinha no 414 Master, hein? Não seja insano o suficiente, né? Pra solar. Solar ride com diamante. É, juntar aqui, ó. Juntar no cliquezinho da leoparda aqui. Beleza. Eita, boy. Ó, 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 ó o pai. Ó, eu fico até em chamas. Belezinha? Pronto. Quinta ilha, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se realmente o homem é o homem, entendeu? Vou nadando. Não sei se tem impressão minha, mas parece que essa ilha tá muito mais distante agora, cara. Antes era muito mais perto. Eita, boy. Ó, tomou ele. Ó, por enquanto tá muito easy, boy. Sério, não senti desafio, não. Ai, meu Deus. Quanto a normal. Agora é a parte mais difícil. E todo mundo vai ser estouradão, tá ligado? Será, boy? Não tô achando, não, hein? Se você possa usar uma ult no meio de todo mundo. Oi, ele tá normal, boy. Ah, boy. Que isso? Que isso? Só não, só não, só não, só não, só não. É bug, galera. É real. É confirmado. Confirmado, galera. Meu Deus do céu. Que isso? Meu Deus. Olha o tamanho do homem. É pouca altura, hein? Pouca altura, pouca altura. Ué, ele tá normal pra mim. Ele tá pequenininho. Muito grande pra mim. Ele é maior que a ilha. É maior que a ilha. Ele é maior que a ilha. Meu Deus, galera. Nossa, eu vou morrer, velho. Não tem ponto. Acaba muito. Olha o tamanho do bicho, galera. Olha o tamanho dele. Ele não sabe nem andar. Não consegue nem andar direito. Não tô tancando. Não tô tancando. Não, ele tá... Oxi, oxi. Ele tá normal pra mim. Meu Deus, boy. Ele tá muito grande, velho. Muito, muito grande. Ele tá pequenininho. Ele tá não. Meu Deus, eu tô morrendo. Ai, homem. Meu Deus, ele tá me seguindo. Meu Deus, boy. Ele é muito grande. Ele é maior que o Cia. Ele tá muito grande. A perna dele dá uma ilha. A perna dele dá uma ilha. Ai, então do Fel. O do Fel tá maior, galera. O meu tá grande. O do meu tá menor do que o normal. O meu não aparece. Ele simplesmente não aparece. Só aparece as coisas amarelas. Só aparece pedaço dele. O meu tá um anãozinho. Ele tá literalmente o anão, tá ligado? O do meu tá tipo umas três vezes maior. Umas três ou quatro vezes maior. Cara, eu vou morrer, velho. Eu não consigo ver nada. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Eu tô com dois mil de vida. Ah, eu não vou morrer não, velho. Eu sou o trancador. Não, o solador de raid, galera. Eu ganhei três medalhas. Três medalhas pro solador de raid, galera. Três medalhas. Eu não vou perder aqui não, hein? Ai, meu Deus. Morri muito. Ai, morri. Morri, tá aqui não. Meu Deus, galera. Morri, morri. Ele é muito grande. Ele é muito grande pro mapa. Cara, ele é muito pequeno. Ele é muito grande. Tira o print e me manda. Tira o print e me manda pra mim ver a edição. Ele é muito pequeno em comparação ao que vocês estão falando, tá ligado? Em comparação a um Buda. Não, tipo assim, normalmente um Buda despertado é três vezes maior que um Buda normal. Morri muito. Pra mim ele tá só duas vezes maior, tá ligado? Só que eu não consigo ver. Ele é muito grande. Ele simplesmente não cabia na ilha. Ele tava pegando o mapa inteiro. Vamos lá, galera. Vamos mais uma raid. Infelizmente, vocês viram lá o bicho gigantesco. Vocês tão vendo aí na frente do Fel também. O bicho era gigante, tenebrosamente terrorífico. Vamos lá. Espero só lá agora, hein, galera. Espero só lá. Vamos lá, Gil. Aí, que vem aí, Caton? Oxi. Calma aí, chegando, chegando. Que isso, boy. O cara tá do outro lado do mundo. Não sei porquê, mas eu fui tendo... Eu sei acertar esse palmo. Olha, a calvície. Que isso, boy. Consome o homem. E, boy, eu tô vendo... Eu vou ver essa calvície aí, transformada, hein. Essa é a entrada, viu? Concentração. Momento, ó. O miserdia virando coringa. E, boy, um pouco suspeito isso aqui, hein. Ah, não. Agora, agora. Em vez do leopardo, eu vou pegar Doug. Vamos lá. Eu vou de Doug. Vou de Doug. Não vai ter, gente. Quebrou uma coisa aqui. Uma coisa que você não consegue fazer de leopardo. Que só eu consigo... Como assim, vai ter? Eu consigo fazer aqui uma insanidade. Leopardo espadachim. Que isso, boy. Que insanidade é essa aí. Vamos lá. Eu vou ficar aqui. Que isso, boy. Como assim? Meu Deus. Vamos ter que solar nós três. Ferrou, galera. Ferrou, galera. Ferrou, galera. Vamos lá. Eu confio no Weezer. Eu confio no Weezer. Eu confio no... Ah, não, boy. Confio demais. Confio demais, hein. Ah, tá easy, mano. Tá easy. Tá easy. Easy demais. Easy speasy. Easy agora, né? Easy agora. Quando eu vi um gigante lá. Parecendo um titã colossal. Eu quero um V-01 e apenas eu sei pegar raça V4. Apenas eu. Eita, boy. Vamos lá, galera. Vamos todo mundo lá no perfil do Catons no Discord. Vai lá, Catons, cadê a raça V4? Todo mundo desse vídeo aqui. Vamos... Vai todo mundo até travar o Discord do cara. Olha, olha. Porque tem internetagem e já travou o PC de batata dele. Todo mundo ligando pra ele. Imagina ser 50 mil, por exemplo. E pedindo, e pedindo. E pedindo a raça V4. Porque praticamente ele sabe. Pode vir. Deve a V4. Tenho a receita da raça V4. Tenho a receita. Receita, né? Que isso, boy. É receita secreta do hambúrante de cílio. É tipo de cenoura da vovó, tá ligado? É tipo isso, é tipo isso. Tá easy, galera. Não, é muito easy isso aqui, tá? Muito easy. Manda mais. Manda outro, manda outro. Olha como ele tá de boa. Nossa, eu tomo muito de boa. Tomo muito de boa. Boa, velho. Coisa de Mendeiro. Que isso, boy. Do nada, assim. Calma aí. Calma aí. Relaxa, boy. Relaxa primeiro. Ô, chegou um cara no meu PV, mano. E falou isso aqui. O nome dele é Deus da Morte. E falou isso aqui. Boa noite. Esse cara clona cartão. Então tá bom, né? Ok. Obrigado. Obrigado por avisar, tia. Obrigado. Não, obrigado por avisar. Não, não vou passar no meu cartão para ele. Você deram um grande avanço científico. E quando eu clono o cartão, todo mundo quer me prender. Realmente, tio. Concordo. Ai, meu Deus. Nossa, eu tomei um aqui agora que foi... Caraca, ele tá gigante. Ele tá muito grande. Ah, o meu tá normal, boy. Ah, ainda bem, né? O meu também tá normal. Ainda bem. Só o do Gil. Manda o print, manda o print, tio. Na verdade, tira o print e me manda depois. Ah, peraí, peraí. Peraí, eu vou ter que clipar aqui o que aconteceu em alguns momentos. E tipo, pra mim tava muito pequeno, aí ele ficou gigante. Não, pra mim ele tava muito gigante. Tipo, o corpo dele era 50 C.E.B. E ele voltou tamanho pequeno. Ah, então o bug só dura um pouco. É muito estranho você ver um bicho desse tamanho sendo girado por uma massa. Que isso, pô? Como assim, boy? Ele sumiu pra mim. Ele só sumiu. Aham, pra mim. Ele teleportou lá pra longe, cara. Ficou do nada. Ó, outro aqui. Tomou ali easy. Ué, ué, ué. Que isso, boy? Ele ficou grande. Ele ficou muito grande. Ele tá muito grande. Como assim, boy? Ele tá muito grande. Muito, muito grande. Ele tá muito grande. Ele tá grande demais. Ele tá desproporcional. Meu Deus. Ele tava grande pra mim. Era tipo assim, é... Tava metade do corpo dele. Ele tá... Ah não, ele tá aqui na água. É tipo, tava metade do corpo dele de boa. Tipo, aqui pra fora. E tava metade debaixo do Void, tá ligado? Ó, peguei um. Peguei um. Cara, eu não consigo ver ele. Eu não consigo ver ele. Ele tá... Não, ele tá simplesmente... Ele tá atravessando tudo. Ele atravessa o mapa inteiro. Eu só tô vendo o braço dele só aqui, tá ligado? Eu até que eu tô gravando aqui. Ah, foi muito... Você tem que ver... É, Feu. Você tem que ver onde fica escrito boys. E aí você tem que atacar ali. Aham, eu tô vendo ali. Meu Deus, eu tô pensando. Nossa senhora. Como é que eu tô levantando dois? Esse bicho não morre, não? Ele é imortal, boy. Muita vida. Tá no sentido. Ó, só lá. Só lá. Easy. Tá, galera. Melhorzinho que eu tava tendo. Como vocês viram, simplesmente o meu não bogou. Então, vamos mais uma última. Vamos à última agora também, porque o cartãozinho não foi... Manda lá, manda lá, manda lá. Vamos lá, galera. Mais uma última. Essa aqui foi easy, porque ele não tava do tamanho de um trambolho gigante. Agora tá muito mais tranquilo. Eu espero, né? Na próxima partida. Então, Letys, bora. Cadê todo mundo? Cadê vocês? Estrondo... Meu Deus, boy. Eu vou ter que sair aqui pra diminuir o vídeo. Meu Deus, boy. Vai ter que ser nós três, boy. Vai ter que ser... Vamos lá, vamos lá. Entra aí. Deixa eu ficar aqui. Eita, boy. Pera aí, pera aí. O cartãozão... Não, não, não. Eita, boy. Vai lá, boy. Eu espero que isso daqui dê certo, hein? Eu preciso de conteúdos interessantes. Não, o cartãozão vai querer fazer o showcase de todas as raças V4 aí pro Wizard, né? É, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Aí, tomou. Ele tem que trabalhar. Tem que ter raça V4? Não vão ter raça V4, então. Que isso, boy. O cara é o próprio admin. O cara é o próprio admin. O oficial. É que tipo assim, mano. Eu sou muito amigo do Foaleo, aí a gente já sabe de tudo, né? É, não. Realmente. O Foaleo? Concordo, concordo, concordo. O Foaleo? É, boy. O Oficial Admin, tipo, do Blocks. É, mas aquele mercenário maldito. Essas palavras não saíram da minha boca, hein, galera? Essas palavras saíram do cara que mais joga GPO do planeta Terra. Então, é, dele mesmo, tipo. Dele mesmo. O maior fã. Sim, eu queria apenas comprar um item lá, mano. Mas, tipo, 20 mil Robux, você não está no blocoamento. Eu acho que é um pouco salgado, eu acho. É um pouco salgado, né, cara? É um pouco salgado, né, cara? É, tipo, um Notifier com 2x de logia só, né? É, eu concordo, concordo. Ó, giradinha aqui de cria. Aquela sugadinha de leves. Easy. Uepa! Efeitos sonoros do Felogic. Efeitos sonoros do vídeo. Nem precisa de efeito, nem precisa. Já estamos um profissional aqui, já. Beleza, galera. Estamos aqui na Ilha 3. Está perto, hein, galera. Vamos ver se vai bugar de novo. Ai, eu estou ficando louco. Estou ficando louco, galera. Eu estou birutando. Eu estou ficando piradinho da cabeça. Mas estão matando muito o Easy, galera. Essas Ilha Inicial aqui, ó. Leopardizinha de cria. Dois Douglis. Um Leonardo. Não gosto do Leonardo, mano. Ah, pô. Qual o problema do Leonardo? Olha a carinha dele. Ele é todo feliz. Sabe como é que ele pode? Matei com dois ataques, Catons. Eita. Vazou, hein, galera. Vazou, hein. Catons morreu por dois ataques do Leonardo. Dois. Não foi três, não. Foi dois, só. Estão contando fake news para o próprio cara que descobriu a raça V4. É, realmente, galera. Isso não se faz, não, hein, galera. Fake news para o próprio oficial que descobriu a raça V4. Não, ele morreu com dois hits da Leopard. Isso porque ele é level 2500, que ele é ADM. Realmente, realmente. Aí é paia, né? Indefensável, né? Indefensável. O cara, ele tem level de ADM, tá ligado? Level de ADM, meu bem. Mano, me disseram que esse tal de Wizard aí, ó, usa script, mano. Como assim? Isso aí. Isso aí, meu. Eu acho que alguém aí, eu acho que o Catons aí estava voando um dia desses aí, hein, cara. Eu só vi, eu cheguei nesse vídeo assim, vi, hum, vou gravar, né? Não, tem que gravar. Só vi um carinha ali, indo de um outro lado para o outro. Rapidão, eu vi. Meu Deus, que light é invisível, hein? Essa light desse, a light do Catons é invisível. Não é light, que é light. Light, Mickey V4, pilote e helmet também. Não tem jeito, não tem jeito. Aí, ó, acabou. Ó, e boy. Bizarro é que a Leopardy tá mais rápida que a Light. Ela tá muito rápida, tá muito rápida, boy. Real fake, real fake. Tá de boa, boy, tá de boa. Ó, ilha 5. Ilha 5, galerinha. A ilha do desafio. Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico tremelique. Eu fico, eu fico doidinho. Tá aí o bichão. Chegou o bichão. Ele tá normal. Ah, não, boy. Olha o tamanzinho dele, boy. Todo mild, todo mild, galera. Todo mild. Não teve jeito, hein? Caraca, eu tô com 83k de dano no meu contador. Só por causa da minha discordância, eu vou meter o louco aqui agora. Não vai ter jeito, não. Ó, sentiu? Mano, o cara não tá spawnando pra mim, mano. Tipo, aí, agora eu quero ter uma roda. Simplesmente, galera, o Weezer solou de raids utilizando 25% do seu poder porque ele não tá mais tankando. Então ele vai ter que solar essa raid aqui muito rápido, entendeu? Ô, Diogo, tu sabia que eu que criei o puzzle da raça V4? O próprio Celbinho Enigmas. O vazou. Celbinho Enigmas. Criador do puzzle da raça V4. Não teve jeito, mano. Não teve jeito, não. Nem eu tanquei. Nem eu tanquei o puzzle. Foi demais pra mim, foi demais. Caraca, ele tacou mais da metade da vida ainda. Morreu. Não teve jeito, mano. É, não, 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 não. Muito easy, boy. Eu solo ele sozinho. Só deixa. Só deixa pro pai. Eu vou abrir, então. Vai, vou quitar aqui. Gato versus manteiga grande. Gato versus manteiga grande. O Buda despertou um grande manteigão que a gente tem que derrotar ele. Ô, mano, o cara me mandou uma mensagem pende de um jefe do nada. Que isso, pô? Tá errado, tá errado? O cara, ele aproveita pra gravar. Ele explana tudo. Todos os homens na face da terra. Pois é, ele explana o lado ruim do servidor. Vai fazer os inscritos ficarem longe do servidor. Vai fazer os inscritos ficarem longe do servidor. Vai fazer os inscritos ficarem longe do servidor. Meu Deus, que servidor é esse, bó? Tem um cara chamado Catons nesse servidor. Ninguém quer esse cara, não. O cara é esse, bó? Chega pedindo dinheiro. O cara veio... Então esse daqui é o Catons, é? É ele mesmo? Eu não quero conversar com ele, não. O cara sai do servidor. Não, tipo, eu tive que criar todas as futuras de GPU, mano. Não teve jeito. É um puzzle impossível e o outro é um jogo que te vende uma Game Pass por 30 bilhões, né? Tipo, entendeu? Não dá nada. Ah, easy, galera. Easy. Até peguei o título de novo. Não sei nem porquê. É isso, galera. Esse é o vídeo Solamos a Raid. Infelizmente apareceu só na primeira parte, mas eu espero muito que as outras partes tenham ficado boas pra vocês assistirem. A Raid tá bugada, tá, galera? Realmente tá bugada. Vocês aí que estão comigo aqui, confirmam, não é não? É verdade, é real, é real. É verdade. Não é nenhum. Meu Deus do céu. A Raid tá bugada, galera. Mas conseguimos só lá. Eu não consegui passar a primeira, tá? O bicho gigante é impossível mesmo. Dá muito dano. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o likezão. Não esquece de se inscrever. Ativar o sinolo, que é muito importante. E, claro, entrar lá no grupo das costas que tem esses carinhas aqui. Tá vendo esses carinhas que estão comigo aqui, ó? E aí, carinhas? E aí? É, sim. Eu realmente estou lá, cara. Eu não sou uma miragem, cara. Fique longe do Catons. Eu estou lá. Fique longe. Ó, uma dica, galera. Fique longe do Catons, tá? Tipo, ele não é alguém assim que você pode interagir. É um pouco perigoso esse homem. E é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Vou pegar a mãe de vocês.